Aqui o esgoto no lugar, pô! Sai de baixo, pessoal! Tá falando, pô! Falando o quê? Tá falando, né, gente, custa o... Centei a custar! Pala aí! Tá com você vendo? Tá vendo isso aqui, ali também? Tchau, gente! Não sei se essa, não tenho bologadas que eu! Tá, não vai ter? Não, vai ter pra mim! Tá! Não vai ter, não vai ter... Pra lá, não vai ter. Tad, matá! Tad, matá, matá, matá... Tad... Tad, matá, matá, matá... Não é muito bom para o pessoal, não? O que é que você vai dar uma espécie de água? Tem que ir ali, eu não me lembro de passar, mas não é que você não se sente sem metal. Eu não me lembro de passar por causa de ir para passar. A gente vai como, pra você ver como é, assim, tá registrado o nome, mas não tá, registrado o calçado, veja aí, ó. Isso é uma cebozeira, rapaz, não é, quando você enterra. Eu vou perguntar pra você, o que foi de faia aqui, veja aí, calçou ali, mas não aqui, aí, ó. Nada. Prometeu um bocado de coisa. E lá que conclui, aí, sério.